Música Senhoras e senhores É chegada a hora Música Na primeira luta desta noite Na categoria Até 66kg O K de Brasil apresenta No corner azul Ele que tem um metro e sessenta e nove Apenas uma derrota Representando a equipe RFT Renovação Fight Team Do Rio de Janeiro Atleta que detém as habilidades de luta livre E jiu-jitsu Senhoras e senhores Erivaldo Neguito Apenas uma derrota Se você não fala eu sujo americano Você faz o amor Sota o luna Apenas uma derrota Eu adoro Apenas uma derrota PAPA Parlamericano Fábio Neguito E o seu adversário No córner vermelho Ele que tem 1,68m Estreante no MMA Profissional Representando a equipe Garra de Tigre De Campo Grande Mato Grosso do Sul Atleta que detém as habilidades De boxe chinês Senhoras e senhores Cauê Espíndola Bilu I'ma party and party I'ma party and party Senhoras e senhores Bilu Case Brasil Reunindo várias celebridades do MMA E aqui vem mais uma delas Senhoras e senhores O árbitro desta primeira luta do Case Brasil Professor Borracha Salve de palmas Senhoras e senhores Professor Borracha Obedeçam as regras Obedeçam os meus comandos Lutem limpo Boa sorte Toque as luvas Cada um para o seu córner Aplaud elles Obedeçam as regras Associe 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 O que é isso? 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 Senhoras e senhores, vitória por finalização, um minuto e um, um segundo. Erivaldo Santos! O que é isso? 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 O que é isso?